Mais um caminhão com cerca de 30 toneladas de feijão, farinha, alho e cebola. Acaba de chegar aqui no centro de acolhimento de Muzumuia. Agradecer desde já aos padrinhos da Fraternidade Sem Fronteiras pela doação, pela colaboração, por todo o esforço que tem feito aqui para nós termos uma logística mais melhorada em termos de sítio para poder armazenar os alimentos. Estamos aqui, o sítio, o alojamento é maior, o armazém é maior, é mais espaçoso. Teremos mais outro caminhão que vem distribuir. Muito obrigado aos padrinhos, muito obrigado pelo esforço. Está aqui, mais de 30 toneladas que estamos a meter no novo armazém da Fraternidade Sem Fronteiras.